Música Olá pessoal, eu sou a Dani Noce e estamos na Rússia Viemos pra Kazan Kazan é uma cidade maravilhosa que eu tenho certeza que vocês vão adorar E eu vou mostrar algumas curiosidades daqui pra você agora Essa aqui é mais uma série Descubra a Rússia Se você quiser viver várias aventuras e experiências novas que nem a gente Junta dinheiro lá na conta do Bradesco Coloca o seu dinheirinho, vai guardando, vai juntando E daí depois eu vou fazer suas viagens e desfrutar tudo isso Música Essa daqui é a igreja de todas as religiões Hoje tem aproximadamente 5 religiões aqui representadas Mas a ideia era fazer 16 religiões Música E a gente tá aqui no Manasseio de Raífa E ainda me impressiona muito Essas abóboras de cebola, elas são todas de ouro mesmo Música Agora a parte mais divertida desse programa Eu vou aprender a fazer tchac-tchac Música 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 Tô aqui com Amanda, solista no balé de Kazan Música 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 Música